Estamos aqui agora com a GTA 5 E agora vamos abrir um jato Em vídeos anteriores eu tentei usar o avião grande E agora vamos entrar no aeroporto e eu não consigo Vamos tentar usar esse jato Bem que esse jato vai ser bem mais fácil de pousar Aproveitar a mobilidade dele Para os rasantes por aqui Vamos fazer bola Vamos conseguir uma das resíduas Tchau, tchau. Tchau.